A sua vida, a sua vida é Jesus Então hoje, inicia uma nova etapa Os trabalhos Então as quartas-feiras Iniciamos essa casa às oito e meia da manhã Os trabalhos de cura Em Santana Panaíba, cidade que tenho Muito carinho E tenho aqui uma dívida para pôr isso Por uma irmã agora há pouco Mas neste conto eu estou presente Também fui conhecente de escravos Fui muito influente na igreja católica Me ensinei muitas coisas erradas Eu usufruí da fé cega dos irmãos Poderia falar de outras formas Mas ocultei por benefício próprio Então manter os seres prisioneiros na ignorância Era o nosso objetivo E hoje vem ultrapassar estas Estas E nada melhor do que o evangelho Para nos nortear Nesta vida Que a mão esquerda Não saiba o que faz a direita Antigamente dizia Se você ajudar a igreja A gente coloca o seu nome No grande estandarte Logo, o pagamento Você recebe ali mesmo Que é a gratidão daqueles que veem A obra que você faz Mas o Cristo Consolador Ele nos ensina E me ensinou Que o grande trabalho Não precisa de estandarte A doação mais sábia Mais bela Não é colocada em praça pública Ela está contida no coração E o evangelho vai nos falar disto Que a mão esquerda Não sabe o que faz a direita Fazer o bem Sem ostentação Capítulo 13 Evangelho segundo o Espírito 1 Guardai-vos Não façai as vossas boas obras Diante dos homens Com o fim de séries Visto por eles De outra sorte Não tereis A recompensa Da mão do vos Pai Que está nos céus Quando pois Das as molas Não façais tocar a trombeta Diante de ti Como praticam Os hipócritas Nas sinagogas E nas ruas Para serem honrados Dos homens Mas em verdade Vos digo Que eles já Receberam A sua recompensa Mas quando das a esmola Não saiba a tua esquerda O que faz a tua direita Para que a tua esmola Fique escondida E teu Pai Que vê o que fazes Em segredo Te pagará Quem tem mais sabedoria Aqui para te pagar Deus Os homens Quem pode pagar Quem sabe Na exatidão Do nosso Do nosso crescimento São os homens E do nosso Não são Míbridos Como nós Né Então Façamos o bem E se possível O mais secreto Passivo Para que Ninguém Venha te atormentar Mas os bons espíritos Venham te ajudar Uma ocasião Ainda envolvida Nas energias Do passado Uma rede de televisão Nos convidou Para fazer Um documentário Dos trabalhos que fazíamos Na parte social E esse trabalho De cunho De autoajuda E ficamos todos felizes Mexeram no meu ego O ego Ficou inflado Antes de responder A organização Eu fui visitar O poço ocorrido Pelo nosso irmão Adolfo E já perdeu Tantos médicos Nessas portas E Ele Humildemente Quando eu levei o assunto A ele Ele ficou Olhando no firmamento Vou olhar no firmamento Ele me disse Olha Se eu fosse você Eu tenho o direito De cair Eu tenho o direito De cair Ele não pode me impedir A minha queda Se eu quiser Ir Para o aviso Não vou É uma escolha minha Mas o meu elemento Ele olha E diz Se eu fosse você Eu Responderia A organização Dizendo que você É Muito Precário Como administrador E como médium E eu Escreveria a eles Dizendo que você Falando das suas dificuldades Falando da sua Preclariedade Falando da sua Sem significância Mas Enalteça o trabalho deles O poder que eles têm De entrar simultaneamente A lá De milhões de brasileiros E logo O poder deles Virão Irão Atçar a Provisidade A necessidade Eles virão Ao seu encontro E quando chegar Ao seu encontro Você estará Desestruturado Então Se eu fosse você Eu reafirmaria eles Que Está trabalhando Com afim E quando Estivesse estruturado Você iria Chamá-los Eles iriam os primeiros Sempre chamados Para fazer o trabalho Que É peculiar Eu Ouvi a conversa Do outro E aquilo Era como Que tivesse Uma agulha Fulando O meu balão Né Que estava Inflado Aí ele Remata o assunto Com uma declaração Pouco Sobrevive A sobreviada Diante dos Orofotes Da fama Aí eu entendi Mesmo Contrariando O meu ego Pedimos Que a pessoa Que nos trouxe A carta Levasse a resposta Falando isto E nós Permanecemos No anonimato Permanecemos Dentro Dos trabalhos Que nos dizem O meu género Que a direita Que a esquerda Não sabe O que é a direita Sem ostentação Sem querer Que ser santo Sem maquiagem Porque eu sou Um Terrizo Né Nossa senhora Quem quiser me conhecer Um pouquinho Pode perguntar Na zona Ou o cara Saindo Brigando De lá Até aqui Eu sou vítima Você não Eu Eu sou vítima De lá Até aqui Porque Eu não sou isto Tenho comida Desta tarefa Mas eu não sou Perfeitão Tem contas Pagado Tenho Tenho Responsabilidade Da patrinha Né Então Um esforço Para fazer Certo Então Mas existe Uma coisa Que não posso Negar a vocês Existe uma força Em mim Que eu não sei De onde vem Não importa Quantas quedas Vou ter O que me importa É a força Ele tem Que levantar Porque a queda É natural Existe Na troca E caminha Não querer Cair Ou achar-se Que jamais Poderá cair Ou Transformar A sua queda Em motivo De culpar Os seus auxiliares Especialmente Os mentores Não é cabível Aos seres Desfalíveis Como nós Se existir Alguma queda Se existir É por Minha fragilidade Né E inteiramente Minha responsabilidade E é por isso Que Pedimos a Luisa Um ser Que tem um amor Profundo Né A nossa filha Que nos primeiros Quatro anos De sua vida Ela Se sacrificasse Para ficar Se acompanhando O pai Os finais de semana E durante E durante Esses quatro anos Eu me esbaldei Da companhia de vocês Com muita felicidade Muito E as migalhas Do meu tempo Doei a ela Quando necessário Os finais de semana Mas agora Tem quatro anos A razão Já começa A fluir Né Essa semana Ela me disse assim Papai Me morde Olha que interessante Eu estava brincando Com ela Tudo vai me morde Aí Eu mordei O ombro dela Botei o braço Aí Ela me disse assim Eu fiquei quieta Ela morreu Fiquei quieta Fiquei pensando Por que ela não Me dica Então Com o dele Porque nesses quatro anos Ela é tão bacana E a mãe Diz assim Você é tão gostosa Que ela dá vontade De morder E a mãe mordia E eu orava com ela Ela queria E o pai Também Então É nesse momento Que a gente Muda a trajetória Né E o Está aqui Se sempre Então A mudança Da trajetória Desobjetiva E aí Peço As irmãs Que Conviveram com a gente Ais Desses sábados Que Me deram a verdade E está com as criaturas Estou junto com você Família né Família é tudo Sim É Família Quem tiver Tanto a lei Quem tiver família Cuide Com as pedaçada Que esteve Com as Atrapalhada Que esteja Obrigado Então cuide De família Se você tiver Convivendo na carne Com ela Tem alguns meios Um telefonema Não aquele telefonema Que fica assim Tá calmo No ouvido Tá tédio De quem está Espeitando Um telefonema De dois segundos Não é Eu ligando Porque Se quis saudar Você Ou Um presente Sem ser Esperado Uma visita Inesperada Eu tive Uma ocasião As religiões São umas coisas Fantásticas Na vida Meu pai Um ser Muito forte Fisicamente E Mas A doença Fragilizou E ele era Digo Somos Família Protestante Assembleia De Deus E lá No Pernambuco Tem uma igreja Da Assembleia De Deus E tinha um pastor Chamado Zé Moreno Deve estar desencarnado Mas Vou contar Uma coisa Uma ocasião Acho que 73 72 No Natal De 72 73 Ou 70 Não me recordo bem Mas O Natal Foi Uma época Em que A casa Tinha lá Suas 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 Banquetes Dentro das possibilidades Esses banquetes E lembro Que nesse Natal Não tinha nada Uma cena Muito grande E Papai não queria Se comprometer Com dívida E não comprou Nada pra ninguém Nem a própria cena Nós ficamos Passamos A isso No dia 25 De Natal Esse moço Esse pastor Ele chegou Nessa casa Umas duas horas Da tarde E percebeu Que o almoço Não tinha Tinho E logo Acha Ele disse Irmão Luiz A igreja Está te dando Essa oferta Que fosse hoje 50 reais Papai Pega meu irmão E a cidade Combrou Que o almoço Nessa salão Então Nas minhas E as minhas Orações De Natal Eu lembro Desse cara Lembro Desse jeito E lembro Que foi lá Por amor ao pai Mas foi lá Por amor à família E esse ano Que passou Foi um ano Muito lindo Para nós Porque Nós não fizemos Esse trabalho E Assistência Tudo bem Tchau Olá meninas Bom dia Tudo bem Então Foi um ano Muito duro Porque nós Conseguimos fazer Esse trabalho E assistência A ceia Do jantar Ou mais Simbólico Ou mais Não precisa Da proteína Da carne Mas Tinha lá O carboidrato Do almoço Do almoço Do macarrão Enfim Mas 2019 Volta E o povo Sentiu muito Falava com a gente Na rua E falou do ano Difícil Então Energeticamente Nós tivemos Conforto De não ter A presença As energias Dos famintos Dos desobrigados Enfim A casa Ficou uma parte Confortável Energeticamente Mas Nós criamos Organização Para ter Conforto Nós criamos Organização Para ter O serviço Então Esse ano Voltará O livro Seja Simbólica Mas Queremos Queremos Temos Não 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 Eu estou Com lágrimas Represadas Lágrimas Alguma pergunta Desse livro Não 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 Fala alguma coisa Dora Não Será que você É uma pessoa Incrível Não 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 Ninguém Me conhece Melhor do que Do jeito Que eu conheço Já estava Eu Engano Meio E a minha Lembrança A essa moça Suzana Dias Fundadora De Santana Panaíba Essa senhora E sua família Foi a responsável Pela distribuição Na América Do Sul Da cana de açúcar Essa menina Ela A imagem dela E da família Está ali No momento Ela é filha Da Índia Da Índia Bartira E de João Ramalho João Ramalho Um dos portugueses Que veio Do Brasil Especialmente Especialmente Na França De São Paulo E um pai Ou avô De Suzana Dias É o grande Cacique Tiberiçado A Suzana Dias Foi uma das primeiras Alunas E um dos primeiros Colégios Que nós tivemos No Brasil O Colégio Dos Jesuítas Em São Vicente Casou-se Com O Luiz Já velho Mas Menino Ele Eu acho Quatro De cinco filhos E ela Foi a fundadora De Santana Panaíba Está Integrada Aonde Hoje Jesus saiu De Madrid E ela É responsável Por esta casa A orientação Desta casa Com este Neste mesmo Período Mas recebendo As influências De um padre Também jesuíta O fundador Que permite Padre Leonardo Nunes Foi um dos fundadores De São Paulo Está Nos documentos Históricos A quem Temos Muito Boa Relação E o nosso IECIM Instituto Espírita Cidadão Do Mundo Ação De uma unidade Em Biroíbe Ele Aumentou O cuidador Neste centro Então Esse irmão Morreu em 1548 Na sua volta A Portugal Faltando 50 quilômetros Para Acortar Houve uma Grande tempestade Ele foi salvar Alguma das pessoas Que estavam aflagrando E terminou morrendo Não chegou a voltar Mas o seu espírito Sobrevive Com essa imensidão De trabalho Que o Cristo Consolador Proposiciona O Evangelho Proposiciona Hoje Já liberto Das Antiquas Ótimas Serve o Cristo Consolador Com o seu Todo potencial Em espírito Então Agradecemos A Leonardo Munes Nossa irmã Suzana A nossa irmã William William Kist Cidadão Médico Inglês Morto Em 1825 No estreito De Gilbatal Ele tinha 36 anos Na época Quando Foi Depois De sua Estaria Na África Por seu curso O Governo Espanhol Chamou Um grupo Médico Para servir Uma frente Voluntária E ele Foi contaminado Com o grupo Seu supervisor Chamada Rolf No Melbrat E ele Desencarnou Com a peça Burgônica Na Estreito Chubatá O William O William Precisava Fazer Parte Desse Trabalho E o William Precisava Ter uma Ligação Muito Mais próxima Muito Mais terra A terra E o William Resolveu Fazer Uma Encarnação De apenas 40 dias Então no ano De 1964 1963 Em Dezembro De 1963 Ele Reencarna Eu deixei o outro Da minha mãe E em seguida O William Inicia A sua Estadinha Minha mãe Já Em gestação Papai Já Vai Com Escri Muito Jove Ele Se Contaminou Com a Rubéola Com outras Mulheres E Contaminou Nossa Mãe Que Estava Programado Para isso Então A William É Gestado Com o seu Corpo Ulcerado Produzido Uma Ulcer A Rubéola Produz A Ulcer Em Estétil E No Parto Minha Mãe Desencarna E O William Espera A sua Desligamento Do seu Peristrito Do corpo São 40 Dias 40 Dias Depois Quando a minha Mãe Se liberta O William Desencarna E esses Dois seres Me dão suporte Na vida espiritual O papai O papai Desencarna Eu acho que Temos 38 Anos Ele também Nos auxilia Mas veja Que a luta O trabalho Em família Continua Continua Tô Tô Noi Mãe Mãe Tô Tô Noi Tô Tô O cara não vê que eu estou chorando hoje. Mexe em ponto muito sensível. Alguma pergunta não? Não? Nenhuma pergunta? Tudo bem, Dória? Tudo bem. Cadê meu amigo? Trabalhando. Alguém tem que trabalhar naquela casa, né? Alguém tem que trabalhar. E o bacana cruzou o Atlântico e não se hidratou ou voltou? Não, não te fez. Ainda bem que hoje existem esses pássaros. De metal, de alumínio, de fogo. É bastante, né? Se fosse o ligamento era 60 dias. Em dez horas. Cruzando o grande rio. Graças a Deus está tudo bem. Está tudo em paz. O que está fazendo? Está na Espanha ou em Portugal? Em Portugal. O que está fazendo lá? Trabalhando com telecomunicação fibráutica. Fibráutica. O joelho também, Dória? Estou sofrendo com esse joelho. É? Ele também acha que foi para o Brasil para vir aqui. Na verdade, calhou que eu vim agora. Eu não ia vir, não tinha como e aparecer. Tudo acontece, né? De repente, apareceu uma oportunidade. Eu vim passar alguns dias em casa. Ah, eu estou... É sozinho é duro, né? Família foi muita falta, não é, Dória? Não foi tal. E você ir para outro país. Sozinho, sem ninguém. Sozinho. E com esse joelho doendo mais, né? Então, mas eu sofri mais na Itália com o joelho. Na Itália eu sofri muito. Lá você quebrou as pernas de muita gente. Nossa, lá eu sofri muito. Os africanos que... Eu achei que... Foi um dia da minha vida que eu achei que era mulher. Aí, cara, você reencontrou os seus avós. Seus, eu percebi. Tudo o que eu levei de matéria, tudo o que eu levei, tudo o que eu levei que eu tinha de eletrônico, tudo queimou. Eu saí da Itália só com a roupa do meu amor. Foram quatro meses assim que eu saí outra pessoa, ó. Mas foram quatro meses que eu... Só que... Eu não tenho boas lembranças. Não, a boa lembrança é de saber que... Sobre o quê? Assim, mas ela... Nossa, eu morei na Itália e eu... Ah, não. Eu estive na Itália. Roma me deu muito bem. Roma, Vaticano. Mas quando eu fui pra Veneza... Em Veneza quase morri. Lá onde eu tava uma lancha. Saía de dentro da água daqueles canais... E uns animais escrituais gigantescos. Um homem brilhado entrelaçado. Parecia um cobra, se babava. Doutor. Bom dia. Não desencarnou não, né? Não desencarnou. Não desencarnou. Jesus chamou você e não foi. Você tem luzinha, hein? É porque ele chamou você e a minha era analógica. Não era fibra ótica. E ficou fibra ótica. É minha. É minha. É minha. É minha. Não sei. Bom dia. 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 Quando eu saí... Passei noites ali da Nara. Aquela igreja... São Lucas, né? São Lucas, né? São Marcos. São Marcos. São Marcos. São Marcos. Com cheiro de peixe. São Marcos. Ninguém quis sair dali. Aliás, não salgou do hotel. Eu tive delírios ali. Ai, minha raza. Quando eu cheguei numa... Eu acho que é ferroviária ou rodoviária. É ferroviária. Onde saiu de trem lá para as pistas. Sim, sim, sim. E eu peguei um trem aqui lá. Estava esperando lá. Mas tomei uma machadada nas costas. E eu desmaiei. O espírito me deu. Mas foi uma machadada na coluna. O pau que desmaiei. Eu falei... Meu Deus. A pessoa estava comigo e disse... O que que foi? Tomei uma machadada. São onde? Que eu não vi. Tomei uma machadada. E esse espírito me acompanhou até... Esqueci o nome da cidade. Malice. Malice? Hã? Malice? Não. A própria cara. Eu já lembro. Quando cheguei nessa cidade, eu fui... Eu estava especulando... Eu estava delirando em febre. E o espírito, dentro do trem, atasalou a viagem inteirinha. Eu acho que eles gostam de trem lá na Itália. Porque é o que aconteceu. Eles perdiam 4 horas o tempo de treino. Ah... O que fizeram comigo dentro de um trem. Paguei 300km, sem saber onde eu estava indo. A hora que eu tive a acontecer da estação, não me deixou levantar do banco. Aí eu comecei... E o trem foi embora. Só que é aquele trem intermunicipal que não tem parada. A hora que eu olhei a próxima parada, 220km. Eu não acredito. Mas os caras eram 400km por hora. Mas era um domingo. A final da copa eu passei dentro de um trem. 400km por hora. Um pau comendo e os espíritos atrasados. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu ia dormir na rua. Porque eu não tinha como voltar. A sorte... Sumiu o nome da cidade. E ele era? Aí lá eu fiquei três dias dentro do hotel, delirando. Uma desinteria. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu pedi um auxílio para o William. O William me ajuda, né? Aí o William chegou, interviu. E dizia para o espírito. No diálogo do mundo. O William com o espírito. Porque ele me julgava que eu era um invasor. Um espírito. Dizia que eu era um invasor. Eu não poderia estar vivo. E o William dizia para ele. Esse que você estava dando. Muito dessa construção que você disse seu. Foram construídos pelas mãos deles. Como é que chama a cidade? Agora você faz ideia. A gente aqui sabendo de tudo isso. E ele já... Mas é uma experiência única. Sim. Única. Aí eu achei que chegando em Portugal melhorava. Não? Eu tenho uma amiga que, aliás, filha de uma amiga. Foi, foi, viajou a Europa. Foi para Portugal. Jovei para Portugal peru. Juntou lá as tomas das espreiras carmelitas lá. Desceram a linha nela. Voltou piradíssima. Entrava lá na clínica, sim. Tomou para usar aqui, lógico. Mas é difícil. Enlouquecida. Milão. Milão. Você não é a ajuda espiritual. Veneza para Milão. Mas eu tomei tanta porrada dentro desse trem. Do espírito. Você não é a ajuda espiritual? Eu não sei. Você me perguntar o que aconteceu, eu não sei explicar. Ian, você não tem noção de onde você vai. Uma coisa tão louca, tão... O teu raciocínio não funciona. Você está fora de óbito. Eu não conseguia descer no trem. Cada estação de carro poderia descer o trabalho. A minha maior felicidade quando eu vi o cara que veio para o aeroporto que eu vi o avião Tano. Tano, vou para casa. Ah, bicho. E quando entrar nesse bicho, a ansiedade de decolar. Quando decolou, agora eu vou. Aí eu olhava lá para baixo, o oceano. Ai, meu Deus. Alguma coisa, você comidinha do sardinha. Ai, quando chegou... Tem lá um negócio que mostra, né? Onde é que você está. Quando chegou aqui, quem entrou no continente. Eu disse, estou salvo. E quando o bicho desceu em Guadulhos, né? Eu respirei muito. William, Adolfo, nunca mais. Eu... É uma... É uma... Não. É complicado. Mas tudo é fácil, né? Graças a Deus. Já, sim. Não, vamos lá. Foi um negócio assim, sem explicação. Porque eu já cheguei... Quando eu cheguei na Itália, já comecei perdendo o voo. Já começou assim... Tudo errado. Tudo errado. E nesse dia que eu me perdi, me fizeram me perder, eu não tinha como voltar para casa. Aí, por isso, eu rezava para conseguir um trem para voltar. Agora que eu cheguei na estação, tinha um trem. Aí eu pedi informação, consegui atravessar correndo. Eu entrei no trem e falei, nossa, eu vou para casa. O trem rodou dez minutos e o trem quebrou. O trem não quebra. O trem quebrou e ficou seis horas parado esperando um ônibus. Que eu ia nos buscar no meio de um mato, de um janato, de uma montanha. Aí eu falei, não, é brincadeira. Eu falei, não, antes disso. Eu comecei a dar risada. Não adianta mais. Senta e chora. É, eu não vou te fazer. Aí eu... Eu dormi na rua, de sorte que eu tenho... Conheci uma senhora evangélica. Que a casa dela, para mim, foi... Eu entrava na casa dela, eu ia para o quarto, eu ajudava a chorar. Mas eu me sentia tão bem. E eu falei. E ela me ajudou muito. Só que eu falava com ela. Ela era totalmente contra o espiritismo. Mas eu não estava sabendo nada. Mas eu conversava com ela sobre a igreja, sobre as coisas. Eu me sentia mais tão bem. Ela foi o que me segurou lá. Assim, eu me sentia mais, eu ia para a casa dela. Ela tinha uma... Era uma pessoa que virou minha amiga, uma senhora. Assim, eu ia... A casa dela foi a minha salvação. Eu ia para a casa dela e eu chorava... Ela foi eu aí. Eu chorava de um jeito... Que eu... Foi Deus colocando no meu caminho. Porque eu não sei se eu teria ficado ou não lá. Só um outro lugar que eu fiquei muito ruim também, foi na igreja Santa Elias. No Monte Carmelo. Ao lado... Ao lado do mar Egeu. Egeu, senhor. É. O... Lá em Israel. Você vai pensando nisso. Eu gosto disso. Eu estou a entender. E a energia precisa tomar muito... Não, sabe, sabe. Eu vou ver se o ano que vem... É... Agora tem voo direto daqui para Israel. Sim. É um lugar que está construído. E eu vou... Eu vou ver se monta um grupo aqui para a gente. A próxima. A Sônia não vai. Viu? 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 Não. Não? Eu não. Só se a Sônia pagar toda a minha passagem. Viu? 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 Que bom! Viu? Viu? Mas é interessante. Bom, vamos parar por aqui. Passou a usar o movimento de pução, né? Quantas pessoas temos aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, seis, sete, oito, nove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e um, vinte e um, vinte e cinco, vinte e sete, vinte e sete pessoas, vinte e oito e oito. Trinta pessoas, tem gente lá fora, né? Tem, né? Exatamente a quantidade de pessoas, quando que eu atendi pela primeira vez, é, no, quando iniciou e assim. Vai funcionando do mesmo jeito? Como? Assim. Tá, assim, depois do movimento, ou como? Eu acho que nós não temos estrutura pra passe, quando eu atendi o movimento, né? Tá. Aliás, temos sim. Temos sim. Pode ser do mesmo jeito. Tá. Certo? Deixa eu me ligar. Entra pra mim, mano, e aí. Essa aqui? É. É. Tá. Tá ligada. Cadê a Marília? Marinda? Marinda. Marinda. Chama a Marinda. Agora não tem mais de cima, né? Tem, mas com outro médico. Outro médico. Eu preciso cuidar da Luizinha. Certíssimo. Não. 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 Eu brincava. Coloca o cabelo da minha mão. Agora, eu estou dirigindo e ela começa a fazer massagem nas minhas costas. Ela viajou nos Boliférios, eu ligava e ficava e disse, filha, meu pai está morrendo saudável de você, meu pai está dolorindo, vem fazer massagem. Ela dizia, falta a varinha mágica. Porque ela foi o dentista, o dentista tem varinha mágica. Ela fazia a massagem, dizia, para parar a dor tem varinha mágica. Me compra a varinha mágica. Está certo? Muito bom. Cadê a varinha mágica? Aqui. Olha a varinha. Pegaram? Essa é a minha libanesa. É, isso aí. Olha a varinha. De jeito que tu sabe, né? Lembra da salsinha, do medo, do químico, né? Do espírito, né? E fala para Jesus que nós vamos iniciar os trabalhos com Deus. Para. Vamos nos acalmando, fechando nossos olhos. Agradecendo a Deus por mais um dia estarmos aqui reunidos, em seu nome, para esse trabalho de amor, de doação. Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, por mais esse dia, por ter esses amigos. Agradeço aos mentores da casa, aos mentores desse trabalho, aos nossos próprios mentores. Agradeço, Senhor, por mais esse dia que Jesus colocou com a gente, para a gente ter esse trabalho, para a gente se doar, para a gente fazer o bem, para a gente ter amor ao próximo, carinho ao próximo, e agradeço ao próximo, carinho ao próximo, carinho ao próximo, carinho ao próximo, carinho ao próximo. Que assim seja, graças à Deus. Graças à Deus. Amém. Vamos lá. Agradeço a Jesus a oportunidade de trabalho e a sua misericórdia abraçamos os sofridores caídos e doentes, desorientados e famintos, em seu nome. Erguemos os caídos, alimentamos os famintos e vestimos os dores. Visitamos os prisioneiros, das falanges das trevas. Curamos os doentes, do espírito e do corpo. Abençoado Jesus, que jamais nos abandonou. Mesmo quando estávamos vivendo o ápice das loucuras. Quando as minhas mãos produziu carnificina e manchou a terra com sangue. Queridos meus irmãos, hoje amigo, passando a loucura infame e degradante. Peço socorro aos seus braços. Magnano e puro, que não me deixe cair. Me erguem dos vales de trevas e dor. E ensina-me o caminho de superar a mim mesmo. O caminho de superar a mim mesmo, produzindo com toda a minha alma, a vivência plena do vosso evangelho. Terras que, a outrora, banharam em seus rios os nossos antepassados. Alimentaram nossos filhos, nossos familiares. Já vivendo em outras pátrias celestiais. Mas nós ainda compromissados com o vosso evangelho. Balsamiza as minhas dores, as minhas auto decepções. Ensina-me a servir. Sem bajulações. Com objetivos claros. Sem peguiços. Sem perigosos. Sem pazias. Sem espelhas. Sem esperar nada daqueles que recebem as bênçãos que transmitimos a eles. nos livra da febre do egoísmo. Escuta os meus pedidos, Jesus. E como amigo puro, claro e limpo, deixa-me viver em vossos pensamentos. Hoje, por toda a eternidade, obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.